Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Maria Beatriz, sou professora de língua portuguesa aqui no canal Brasil Escola e com muito prazer recebo você em nossa videoaula. Hoje desvendaremos a grafia correta da palavra serrar. Quando se escrever com S, quando se escrever com C, continue conosco e aprenderemos um pouco mais sobre esse assunto. Já se inscreva no nosso canal e ative as notificações também. Aluno, você sabe o que são palavras homófonas? Nesse caso nós estaríamos nos referindo àquelas palavras cuja pronúncia é muito semelhante, mas que se diferenciam em relação à grafia e ao significado. É o caso da palavra serrar, das palavras serrar com S e com C. Nós temos aqui duas palavras que são homófonas, a pronúncia é idêntica. Utilizamos mais comumente a palavra serrar grafada com a letra S. Inicialmente o nosso dicionário da língua portuguesa nos propõe que serrar significa cortar ou dividir algo com serra ou serrote. Por exemplo, o carpinteiro serrou a madeira para fazer um novo móvel. Nesse caso o verbo serrar é agrafado com S. Por extensão, serrar também significa conseguir algo de graça e com habilidade. Por exemplo, serrou alguns petiscos em boa hora. Por fim, o dicionário também registra produzir o som semelhante ao do serrote como mais um significado do verbo serrar. Por exemplo, quando tocava violino, parecia estar serrando. Serrando no sentido de executar alguma atividade com o instrumento serrote. Diante dessas três significações, o verbo serrar tem sua origem no latim e por isso deve ser grafado com a letra S necessariamente quando se pretende transmitir alguma dessas mensagens. Parece curioso, mas na língua portuguesa também se registra um outro verbo muito semelhante, que é o verbo serrar, agora agrafado com a letra C. Embora as pronúncias sejam iguais, serrar, a significação deste verbo, grafado com a consoante C, é completamente diferente. Ao pé da letra, esse verbo se refere ao ato de fechar, unir duas partes, pressionando-as e juntando-as em algo quase único. Cerrar os olhos é um bom exemplo. Ao acordar, o menino cerrou os olhos porque a luz entrava pela janela. Ele fechou os olhos pressionando e juntando as pálpebras. Para que isso fique mais claro, nós podemos visualizar o ato de serrar os punhos. Cerrava os punhos em sinal de raiva, por exemplo, apertava as mãos dessa maneira. Pode significar também o ato de vedar ou bloquear algo, por exemplo, por causa da chuva, cerrou-se a estrada principal. Bloqueou-se a entrada principal, não é mesmo? Também podemos utilizar algumas vezes o verbo serrar como sinônimo de finalizar, encerrar. Como em cerrou seu discurso com uma frase de efeito, finalizou seu discurso, terminou de falar. Por extensão, ainda registra-se a significação de cicatrizar, fechar com nuvens, enevoando. Nesse último caso, posso empregar o verbo serrar em uma situação como as nuvens cerraram e caiu um toró, uma grande chuva. O maior cuidado que devemos ter é quando o emprego dessas duas palavras homófonas causa algum tipo de ambiguidade. Por exemplo, o verbo serrar pode ser fechar, num emprego menos usual, mas existente, ou grafado com a letra S, realmente dividir ao meio alguma coisa. Então, se eu digo serrar as portas, isso pode soar como um simples ato de fechar determinadas portas ou, então, serrá-las ao meio com serra ou serrote. Nesse caso, talvez não seja a pretensão e surjam algumas confusões não tão bem-vindas assim. O importante é compreendermos o significado próprio de cada uma dessas palavras para não cometermos desvios em conformidade com a norma padrão da língua. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre ortografia neste vídeo e eu espero por você em nossa próxima aula. Antes de ir embora, curta, compartilhe com todos os seus amigos. Nós também estamos nas redes sociais com muito conteúdo interessante. E falando em conteúdo interessante, disponibilizamos alguns links aqui na nossa descrição. Até a próxima!